Abre o coração, a vista só se amou Chorando o sangue, ao lembrar de um ano Que hoje em dia, eu sou de cantar Conseguir o dia de amor, vou morrer e ficar no ar Quero pensar com você, me conta da minha pessoa Se eu acredito em você, misturar esse amor Terga-me revelar e o arquecer em mim Com palavras esperas que provocam calor O barco é todo, cague ao fogo E o seu aliviar de uma canção sabe fazer E que está louco, fechado em novo O corpo todo sempre é uma mulher O barco é todo, cague ao fogo Tem sua aliviar de uma canção sabe fazer E que está louco, fechado em novo O corpo todo sempre é uma mulher 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 � É só boca pequena Minha boca pequena A nossa terra passar Com as bocas dançando Nossos corpos por sempre Nosso amor relaxar O vale é todo E a guerra é todo Com as bocas dançando Nossos corpos por sempre Me deixa louco Me deixa louco Meu corpo todo sempre Eu aqui, mulher O vale é todo E a guerra é todo Me deixa louco Me deixa louco Me deixa louco Meu corpo todo sempre Eu aqui, mulher Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL